Você errou Você deixou sem querer Deixar uma saudade enorme em seu lugar Depois nós dois, cada qual alercer do seu destino Você sem mim, eu sem você Saudade, meu moleque, de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Não diga que eu me encontro nesse estado Saudade, meu moleque, de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Você errou quando olhou pra mim Uma esperança fez nascer em mim Depois levou pra tão longe de nós Seu olhar no meu, a sua voz Você deixou sem querer Deixar uma saudade enorme em seu lugar Depois nós dois, cada qual alercer do seu destino Você sem mim, eu sem você Então eu vou te dar uma saudade enorme em seu lugar